Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Esse vídeo de hoje eu tô aqui pra te mostrar uma receita deliciosa de geladinho torta de maracujá gourmet, tá gente? Um saquinho aqui sobrando sem pôr a bolachinha. Olha, você vai precisar colocar as bolachinhas maisena, tá? Duas em cada pacotinho. Vai colocar no liquidificador um litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Vai precisar de dois suquinhos desse daqui, tá bom? Dois pacotinhos de suco de maracujá e vamos lá pra nossa receita. Colocando um litro de leite. Um litro, gente. Agora vamos colocar o leite condensado. O leite condensado. É que às vezes eu separo nos potinhos, né? Às vezes eu coloco assim porque o pessoal fica perguntando o que era no potinho, né? Aí às vezes eu uso a embalagem assim pro pessoal ver que é leite condensado mesmo. Agora vamos colocar o creme de leite. O creme de leite. Colocou todo o creme de leite, agora vamos bater isso aqui com os dois pacotinhos de suco, tá gente? Colocou os dois pacotinhos de suco aí. Vamos bater por aproximadamente um minutinho. Agora que a gente já bateu, vamos colocar a liga neutra, tá gente? A liga neutra ela é muito importante. As pessoas me perguntam, Babi, pra que que serve a liga neutra? Ela serve pra diminuir um pouco desses cristais de gelo, né? Que mesmo não adianta o pessoal que trabalha com leite vir aqui nos comentários e falar Não! Não tem nenhuma adulteração que não sei o que. Porque tem sim, gente. Sinto muito em falar, mas muitos leites, tá? Não vou falar, generalizar isso. Mas muitos leites tem sim adulteração de água e não sou eu que tô falando isso. Coloca lá no Google que você vai ver imensas, inúmeras reportagens, é uma imensidão de marcas aí que trabalham adulterando leite sim. Não vou falar que a marca que eu utilizei aqui não adultera, porque infelizmente eu vou pelo preço do leite, né? Mas o que que acontece é isso. A gente tá pagando por muitos produtos no mercado que vem sim com adulteração. É só você pesquisar no Google lá que você vai ver o tanto de reportagem que tem falando que as adulterações que sofrem, quando eles saem do mercado que deu a validade lá, que eles voltam pras fábricas. É só você pesquisar, porque eu também não tô aqui pra fazer uma denúncia. Estou aqui apenas repetindo o que a gente vê nos jornais, o que a gente... hoje a gente tem livre acesso pra tudo, né? As pessoas perguntam, Babi, mas qual é a melhor forma? Não existe a melhor forma, não existe a fórmula perfeita. O que existe é você aprender a trabalhar bem, aprender a conhecer os produtos, e isso você só vai adquirir com conhecimento mesmo. Colocando a mão na massa, testando marcas, testando produto, fazendo feedback com seus clientes. E isso você vai aprender o quê? Através de e-books também, tá, gente? Por quê? Porque aqui no meu canal eu dou inúmeras receitas. Essas receitas são minhas receitas, tá? Não tô falando que foi eu que inventei, mas as que eu peguei pra mim, né? As que eu adaptei pra mim, as que eu vi que dão certo. Os clientes elogiam muito, os clientes eles falam, nossa, Babi, eu amei esse geladinho. Eu amei esse geladinho torta de maracujá, como eu também tenho torta de limão, né, gente? Quero vir mostrando outras tortinhas, porque realmente é um dos que mais sai. Quem compra um fica meio assim, nossa, geladinho com gosto de torta? Sim, gente. E isso você vai aprender a fazer geladinho de torta, geladinho fit, os com água, com leite, detox. Aqueles com casquinha, que é o maior sucesso, mas você sabe que os de casquinha, você não pode vender pelo mesmo preço dos normais, né? E nem esse aqui também, você vai vender porque é um pelo outro, né? Você sabe que se você já colocou um preço tabelado, sempre tem um ali que sai mais barato do que o outro, aí um cobre o outro, né? Então é pra isso que eu tô indicando esse e-book maravilhoso pra você, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você vai ser o seu próprio patrão. Você só vai ganhar dinheiro quando você parar de trabalhar pros outros. Isso ainda não entrou na cabeça das pessoas. Só te falaram que... Olha o que que te falaram quando você estava ali no mercado, entrando no mercado de trabalho, que você tem que tirar a sua carteira de trabalho, né? Você tem que tirar seus documentos, sua carteira de trabalho e tem que logo, logo começar a trabalhar registrado. É isso que a sociedade te mostra. Que quando você adquire uma certa idade, você já tem que sair da asa dos teus pais, né? E procurar um emprego registrado pra você se garantir. Mas olha, o que não te falaram é que você não só se garante assim, não. Você se garante muito mais trabalhando pra você. Sendo o MEI, né? O microempreendedor individual. Você só vai ser alguém quando você trabalhar pra você. Enquanto você tiver. Não digo que não é legal as experiências da vida. É legal sim, as experiências da vida, né? Mas é melhor ainda as experiências, né? Que são curtas. Aquela que você usou uma firma pra se levantar. Você vai trabalhar pros outros, você tem que colocar uma meta. Olha, eu vou trabalhar nessa firma por aproximadamente um ano. Porque em um ano, vou continuar morando com os meus pais sim. Tô falando isso aqui pro pessoal que tá lá. Que eu sei que tem muitos jovens aqui no meu canal. Olha, vou trabalhar nessa firma aí por um ano. E de lá, você tem que anotar, comprar um caderninho só pra você anotar os seus objetivos. E a partir de um ano eu vou fazer um acordo, né? Você não vai pedir demissão. Você vai tentar fazer um acordo. E você vai conseguir. Porque você vai trabalhar muito bem nessa firma. Vai conseguir fazer esse acordo. Vai sair com aquele dinheirinho lá. Pra levantar o teu negócio. Pra você ser o patrão. E quando você começa a ser patrão logo cedo, você só vai adquirir conhecimento. Vai adquirindo conhecimento, conhecimento, conhecimento. Daqui a pouco você vai tá empregando. E vai tá incentivando também as pessoas que vai trabalhar pra você. Olha, começa aqui trabalhando pra mim direitinho. Que eu quero te mostrar como você vai trabalhar pra você. Você tem que contratar as pessoas pra trabalhar pra você. Mostrando pra elas também como que ela vai ser um grande empreendedor. Um grande profissional aí. Você não tem que querer aquela pessoa trabalhando pra você eternamente. É claro que a gente quer as pessoas de confiança do nosso lado, né? Mas é isso que você tem que fazer. Você tem que... Se eu contratar alguém pra trabalhar comigo aqui na minha cozinha, eu vou mostrar pra pessoa. Olha, fulano. É assim que se faz esse geladinho. Torta de maracujá. É assim que se faz esse bolo de pote. É assim que se faz esses docinhos. Mas, ó, aprende direitinho. Trabalha direitinho aqui comigo pra você ter logo o seu negócio. Eu quero você aqui até onde dá. Mas eu quero que você tenha o seu próprio negócio. Então é por isso que eu indico esses e-books aqui maravilhosos que estão aqui embaixo. Que com uma semana de vendas de geladinho, você consegue pagar o e-book assim tranquilamente. Você vai piscar e vai falar, caramba, já paguei o e-book, ó. E continuo lá. Tendo acesso a planilhas, tendo acesso a muitas coisas, né? Lucrativas ali. Porque o pensamento, né? Aquele conhecimento que você vai adquirir na tua cabeça ali, é lucrativo. Pensamento não é um cartão de memória de celular. Educação, né? São coisas que vão permanecer ali na tua cabeça. E através desses pensamentos, dessas inteligências que esse pessoal bola, esses cursos aí, muito inteligente, você vai desenvolver com a tua cabeça mesmo, as tuas próprias receitas. É através daquele pezinho ali de conhecimento que você vai desenvolver o teu negócio. Então agora, vamos colocar a liga neutra aqui. Minha liga neutra, ela tá em praticamente um pouquinho só. Que você vai pegar e vai colocar ela aqui, ó. Uma colher de sopa, tá? De liga neutra. Não vai bater muito aqui, não. Vai bater só um pouquinho. Agora que você bateu todo esse líquido aqui, ó, do teu liquidificador, bateu tudo direitinho, você vai pegar o pacotinho, tá? De bolacha, eu vou pegar aqui a fitinha e colocando tudo dentro do... 200 ml, tá? Você vai precisar... Nessa tortinha aqui. Precisa de um copo de apoio também, tá? Ó, girou. Não aperta muito, tá, gente? Pro teu saquinho não estourar. Muita gente fala, Ai, Babi, meus saquinhos estão estourando. O que eu tô fazendo de errado? Talvez você tá apertando muito. Aqui na hora de fechar, tá bom? Aperta menos. Corta a rebarbinha aí que ficou. E vai fazendo assim com todos os geladinhos, tá bom? Gente, aí olha só. Renderam nove geladinhos torta de maracujá. Uma delícia, olha só. As bolachinhas ficam em cima, tá vendo? Uma graça, né, gente? Muito gostoso isso aqui. Você não tem noção como é gostoso. Então não esquece de passar aqui na descrição do vídeo e dar uma olhadinha no teu e-book porque tem gente que tá ganhando mais de 5 mil reais por mês com a venda dos e-books, tá? Só pra te... Não deixar de te dar essa dica, gente. Porque é muito importante você aprender, sabe? Aprender com pessoas que têm realmente coisas pra agregar na tua vida. Pessoas profissionais, tá bom? Então o que der pra você aprender aqui comigo eu vou ter o maior prazer de te ensinar. Mas se você às vezes quer, né... Babi, eu quero um vídeo atrás de outro geladinho. Só que um dia eu posto geladinho, outro dia eu posto docinho. Depois eu venho mostrando bolo. Às vezes o pessoal... Eu sei que tem gente que fala assim... Entrou aqui no canal pelos geladinhos ou pelos doces. Aí quando vê eu postando um vídeo de outra coisa eu fico até com raiva e dá dislike. Não deixe o ódio entrar no teu coração, tá? Às vezes você tá esperando um vídeo de geladinho. De repente eu vou e posto um vídeo de bolo, né? Aí não é aquilo que você... Você pensa... Poxa, eu não me inscrevi no canal pra ver bolo. Aí vai lá e dá um dislike pra mim. Mas não pense que eu fico chateada com isso. Porque tudo que a gente faz aqui volta pra gente. Eu venho aqui com o maior carinho te mostrar que essas receitas é de coração. Eu sei que o que eu tô fazendo é de coração. Então cada um dá o melhor que tem, né? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente!